Mas eu tenho a opinião de que todo brasileiro deveria ter pelo menos um fundo imobiliário e sentir como é que ia receber aquele rendimento mensal. Acordar um dia e receber uma notificação no celular de você ganhou rendimentos de X fundo, tanto valor. E ver isso cair na conta, né? E você começar a reinvestir aquilo. Porque um ponto que o fundo imobiliário tem de vantagem muito clara em cima de grande parte das ações, principalmente na visão do investidor, é que o dinheiro cai na sua conta. E é diferente quando o dinheiro está na sua conta do que quando está na empresa. Porque muitas vezes a cotação da empresa cai 50% no mês. Você não sabe o que está acontecendo. Pode ter acontecido alguma coisa ou não. Quando o fundo imobiliário cai 50%, muitas vezes, sim. Se nada aconteceu com o fundo, o seu yield aumentou. E no próximo mês, possivelmente, você vai ter aquele mesmo rendimento com um yield maior porque o preço caiu. Então, eu gosto muito, muito do produto fundo imobiliário. Acho que faz sentido, assim, se não para 100%, para 99% da população. E acho que todo mundo deveria experimentar, porque é uma sensação muito boa e ajuda na consistência, né, professor? Aquela questão que a gente falou, não adianta só começar, tem que se manter no jogo. Me parece que o fundo imobiliário é um produto feito para fazer as pessoas continuarem no jogo, reinvestindo e ver os juros compostos acontecerem realmente, né? Não sei o que o senhor acha. Exato, e é isso. E tem várias coisas que são acopladas à estratégia de fundos imobiliários, né? Ele tem menos volatilidade, ele tem vantagens, né, de você ter um acesso mais democrático às cotas, né? Antigamente, as cotas eram na base mil, depois passaram para a base cem, e hoje tem alguns na base dez. Então, é bastante democrático esse acesso. E querendo ou não, os fundos imobiliários, eles têm uma proteção real, ou seja, uma proteção contra a inflação. Obviamente, a gente tem que olhar caso a caso, a gente tem que entender o momento do mercado também, tem horas que a economia não ajuda muito, então repassar um aluguel pode ser mais difícil, recolocar uma área vaga pode ser mais difícil, mas via de regra, partindo assim como premissa, uma carteira de imóveis, uma carteira imobiliária, ela tende a te proteger contra a inflação. De novo, isso não é uma verdade absoluta, isso é uma condição importante, uma premissa importante, mas ela não é uma verdade absoluta. A gente precisa de mais tempo de mercado, ou seja, a indústria de fundos imobiliários, como eu falei, ela existe há 30 anos, mas os primeiros 25 foram quase que um ensaio, um tubo de ensaio ali, foi entendendo como é que tudo deveria acontecer. Então, ele começa a ganhar atração mesmo de 2018, 2019 para cá. E aí veio a pandemia, teve todo esse desarranjo nas cadeias produtivas, uma série de coisas que dificultam um pouco esse entendimento de proteção real contra a inflação. Mas eu entendo que, se nós tivermos um pouquinho mais de paciência, esperar esse ciclo se fechar, que começou ali em 2018, 2019, e todo ciclo imobiliário dura de 10 a 15 anos, é importante que você entenda que muitos fundos já começaram a entregar resultados bem interessantes para os investidores, com aumento de renda, com uma certa recorrência, conseguindo comprar e vender imóveis, com ganho de capital para o investidor. Então, tem muitos fundos que já mostraram, já se apresentaram aí nessa nova fase da indústria de fundos imobiliários, que, na minha visão, João, ela vai se consolidar a partir do momento que nós tivermos uma queda clara de juros, consistente. Eu acho que quando caiu para 2%, foi num momento ali de pandemia, foi quase que uma tentativa ali de irrigar a economia com capital, dar liquidez para o mercado, porque estava tudo muito complexo de se avaliar. E agora nós estamos numa condição oposta, ela está lá quase em 14 já tem algum tempo, então, em algum momento, ela vai ficar entre os dois e esses 13,75. Então, esse ponto de equilíbrio vai trazer, na minha opinião, mais clareza com relação aos fundos imobiliários. Essa tela que está aí agora, ela é muito importante. Ela tem dois pontos aí que eu quero ressaltar. O primeiro deles é que você pode olhar no primeiro momento e falar assim, bom, o CDI está aí, essa linha quase que constante, veja como ela dá uma inclinada agora de 2021 para cá. Essa inclinada, gente, ela é uma draga de dinheiro. Vou repetir, essa inclinada de juros é uma draga de dinheiro. Se vocês olharem a quantidade de recursos que sai da renda variável quando você passa a ter juros mais elevados, é muita coisa. A gente fala de fundo imobiliário, mas quando você olha a indústria de fundos de investimento como um todo, de fundos multimercados, de fundos de ações, a quantidade de saques é muito grande, ou seja, é uma draga de dinheiro jurosal. Só que nem tudo vai ficar assim o tempo todo. Eu acredito que em algum momento os juros devem começar a cair. E aí, se você observa esse finalzinho aí, o IFIX estava indo até bem contra o CDI. Ele até estava com uma margem interessante contra o CDI. Mas nessa reta final, ele acaba perdendo o par do CDI, justamente porque o CDI subiu e ficou. E a economia começou a patinar, começou a ter uma dificuldade. Então, não olha só esse recortezinho, porque se você olhar só esse recortezinho, você vai ter uma conclusão, na minha visão, equivocada. Agora, a linha verde mais escura é a nossa carteira de fundos imobiliários aqui. Onde eu quero chegar com vocês? É que essa carteira de fundos imobiliários é um arroz com feijão bem feito. Ele é uma carteira que procura alcançar a média do investidor brasileiro, do ponto de vista de risco-retorno, mas sempre procurando estar acima daquilo que o IFIX, que é a própria média do mercado. Então, o que a gente procurou fazer ao longo desses anos foi entregar consistência para vocês. E quando você vê uma carteira que foi minimamente escolhida, com cuidado, com zelo, tudo, você percebe o quanto você fica distante do benchmark do mercado, que é o IFIX, que é a média do mercado, e comparando também com o CDI, que é o ativo mais líquido e fácil para você acessar, e também você tem esse retorno superior. Como é que vai ser daqui para frente? A gente nunca sabe a direita do gráfico, a gente sempre sabe a esquerda. Daqui para trás, a gente conseguiu entregar essa consistência para vocês. vamos continuar trabalhando para seguir entregando essa consistência, mas a gente depende também de economia, a gente depende de juros, de uma série de fatores. Então, se você olha também só o recortezinho final da nossa carteira, ela está com dificuldade, assim como o mercado como um todo. Mas, por outro lado, é aquilo que o João fala, você pressupondo o reinvestimento, você consegue anular essas quedas pontuais e potencializar a sua renda lá na frente, porque você está adquirindo mais cotas. Então, a proposta é essa, de mostrar para vocês que uma consistência, uma seleção, eu sempre uso um termo, João, só para concluir aqui do meu lado, diversificação seletiva. Muita gente fala assim, é importante diversificar. Eu acho que se você parar só aí, diversificar, está bom, mas como assim? Diversificar seletivamente. É você, porque senão, você acaba não montando uma carteira com essa premissa, e aí você se torna a média do mercado. Agora sim, só para concluir, João. Aquela pessoa que às vezes diversifica demais, ou acredita que diversificar demais é o caminho, ela se torna a média do mercado. Ela vai ser essa verdinha aí, que está do lado do CDI. ela se torna a média. Então, você tem que estudar um pouquinho, tem que aprofundar, derivar um pouquinho mais do seu conhecimento, para você ficar acima da média. Ficar exageradamente acima da média, talvez vai te deixar exageradamente exposto a riscos, também, que você talvez não gostaria. Mas, ficar acima da média, pressupõe você ter uma relação de risco-retorno que passa a sentir. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.